É o dia da escola, essa instituição tão importante para toda a comunidade, toda a população, que a gente sabe que todos nós precisamos passar por ela. Então, aproveitando esse dia importante para o nosso país, que é o dia da escola, quero falar sobre, pronunciar um pouco sobre o pacote de investimento na área da educação, que foi anunciado segunda-feira pelo prefeito Sarto. O prefeito Sarto e a nossa querida secretária de Educação do município, Dalila Saldanha, prometeram publicamente entregar 10 novas escolas de tempo integral, 3 escolas de tempo parcial, 17 centros de educação infantil e 46 areninhas até o final do mandato, dezembro de 2024. Totalizando aí o investimento de cerca de 358 milhões, onde atualmente o nosso sistema de ensino municipal conta com 242 mil alunos distribuídos em 615 unidades de ensino. Um dos principais motivos dessa ampliação é a universalização do ensino em tempo integral nas escolas do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. É algo que já existe no estado do Ceará, onde a gente já investe nas escolas de ensino médio em tempo integral, onde das mais de 700 escolas que nós temos no estado de ensino médio, já são escolas de tempo integral. Eu mesma sou gestora, aliás, era, me licenciei, me afastei segunda-feira para assumir o mandato, era gestora de uma escola em tempo integral, e vim falar da importância dessas escolas para a nossa população. A escola em tempo integral, ela visa melhorar a aprendizagem do aluno com a permanência maior na escola, garantir três refeições aos nossos alunos diariamente, visa fazer com que se busque projetos que melhorem, além da aprendizagem, a convivência, os aspectos socioemocionais. Mas para que essas escolas de tempo integral, seja no âmbito estadual, no âmbito municipal, elas venham a acontecer a contento, elas precisam de um investimento não só na sua quantidade de escolas, mas principalmente na sua estrutura física, que garanta salas climatizadas, que garantam laboratórios, quadras poliesportivas, porque a escola de tempo integral não é só aula, são aulas, projetos, várias ações que acontecem, que precisam de ambientes para garantir uma aprendizagem significativa. Semana passada nós recebemos aqui uma comissão, que o Didi Mangueira também fez parte, uma comissão de professoras do Sindicato dos professores, com uma pauta específica voltada para a valorização dos profissionais trabalhadores da educação. Então, investir em educação também, além da estrutura física, é investir em mais profissionais, garantir concurso público para professores e funcionários, garantir que esses professores possam sim estar recebendo um reajuste digno no PIS, independente em que esfera ele esteja, seja municipal ou estadual. Então, no dia da educação, estou aqui para colocar a importância da educação para o nosso país e para que a gente possa melhorar as condições de trabalho dos nossos professores e trabalhadores. Viva a educação brasileira! Então, se inscreva no canal! Então, se inscreva no canal!